Acompanhe agora o Brasileiro de Masters, são os veteranos, grandes atletas do passado que agora competem nessa categoria Master, acompanhe. Vamos acompanhar agora o Campeonato Brasileiro de Veteranos, são os Masters. Você vê as medalhas muito bonitas que foram encaminhadas aos atletas nesse Campeonato Corrido de Santo André. E aí o Alessandro Puglia, presidente da Federação Paulista, o Jorge que é o diretor técnico, a galera participante deste Brasileiro de Veteranos, um público muito grande. Nós ali no meio com a turminha aqui de São José dos Campos, da região do Vale do Paraíba também. Você vê aí o Álvaro Borges, Álvaro Borges, faixa preta da equipe Calazans Camargo, professor de judô, de jiu-jitsu, foi campeão, campeão na sua categoria de Veteranos. O Álvaro, campeão brasileiro, você vê aí ele aplicando inicialmente uma mobilização, agora aí um Sankaku, que é um triângulo, partindo para a chave de braço de Gatane, já ganhou a luta. O adversário já bateu nesta luta aí. Você vê o pódio do Álvaro, o Álvaro foi campeão brasileiro de Veteranos, o Álvaro Borges. Agora você conhece o César, o César da Academia Yamazaki, Yamazaki, aqui do Parque Industrial, uma academia forte. César Rocha, um atleta muito forte também, venceu a final do Atlético do Rio Grande do Sul, campeão brasileiro de Masters. Você vê ele agora de um tanto de azul. César fez várias lutas, se não me engano, quatro ou cinco lutas, todas vencendo muito bem as suas lutas. Já aplicando uma chave de braço, o César, que também é faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu também. Olha lá o César, parabéns César, grande atleta, um atleta muito focada, apaixonada pelo judô. Um vibrador mesmo, César, parabéns, campeão brasileiro. Observamos aí, agora na sequência, o Leandro Ulisses Souto Borges, o Leandro que é da equipe Calazans Camargo, também campeão brasileiro, o Leandro Vibrador, vários títulos estaduais e nacionais, também títulos internacionais, na categoria de veteranos e Masters. O Leandro foi um atleta do Trianon Clube de Jacarei na época e hoje compete pela Academia Calazans Camargo. Você observa aí, os atletas pegando também uma chave de braço e vencendo a luta final da sua categoria. Campeão brasileiro, o Leandro Ulisses, ele que é professor de Educação Física, professor da Esquerda de Educação dos 11 anos Campos. Olha aí o Leandro no pódio, campeão brasileiro nesse campeonato de Santander de Veteranos. Atleta Munique Calazans Camargo, Munique Edic Mononzu, Munique foi vice-campeã brasileira nesse evento, um evento importante, contou com a participação de inúmeros atletas de todo o Brasil. O campeonato cresceu muito esse campeonato de veteranos. Acima de 30 anos, de 5 em 5 anos, os atletas são separados por peso, de 5 em 5 anos. Você vê aí a Munique nas suas lutas, ela que foi vice-campeã brasileira, parabéns Munique. Também é uma atleta aí, já foi da Seleção de São José dos Campos muitos anos. Aí a Munique, Munique no pódio, vice-campeã brasileira, parabéns. Carlos César Gravina, terceiro colocado brasileiro. Carlos César, aquele ponta grossa Paraná, professor. Tem a sua academia lá no Paraná, veio especialmente para a participação nesse evento e foi terceiro colocado. Nossa luta aí, vice-campeão brasileiro, lutando com o professor de São Carlos. Professor Erasmo, professor muito forte de São Carlos, nosso amigo. Sofri uma, machuquei esse braço nessa luta aí, numa das pegadas, senti o machucado que não estava bem ensarado. Fomos até o final da luta, na melhor de 3, seria uma melhor de 3, mas já nessa pegada, já senti o braço. Comecei a ficar com o braço dormente ali, sem força. Tendão do bíceps ali. Tentamos até o final da luta, mas o Erasmo é um grande professor também, um grande amigo. O veterano é muito legal porque o fair play é muito grande. As pessoas estão ali confraternizando, independentemente de resultados, se abraçando e curtindo aquele momento ali de estar participando do nosso esporte que o judô. Esporte muito completo para todas as idades. Tentamos ali até o final da luta, mas a pegada está muito deficiente ali, forçando ali o bíceps. Foi um sacrifício ali até o final da luta. E é isso aí. Parabéns, somos a Calazans Camargo. Foi com 9 atletas nesse brasileiro e conquistamos 5 medalhas. Aí o pódio da nossa categoria, que é a professora Rogélia, campeã de São Sebastião. Um grande abraço para a Rogélia.